Dos mesmos produtores de Xanadu e todas essas peças do Miguel Falabella É o espetáculo mais controverso do ano Pequena Suzy, o musical Pequena Suzy, o musical Você está presa, Pequena Suzy, lalala Sou apenas uma pobre garota rica e linda Que matou os próprios pais Será que nunca vão me esquecer? Um musical sobre a garota que fez o Brasil se emocionar E agora, o que será de mim? Calma, Pequena Suzy, o melhor jeito de ser livre é fingir insanidade Seja louca Acho que entendi Dois mais dois igual a cinco Seja louca, seja louca Ela está pegando o jeito Vou bater minha cabeça na parede até desmaiar Agora ela entendeu Seja louca, seja louca Hoje vou comer merda no jantar Isso, voe como um pássaro para a liberdade Seja louca, seja louca A superprodução que vai parar o Brasil Seja louca, não precisa me pagar Porque eu sou seu advogado E apesar de você ser criminosa e assassina Vou aparecer na TV Eu não tenho escrúpulos Eu vou te defender Porque eu sou o advogado Eu não tenho escrúpulos Eu sou seu advogado Eu conto da garota que muitos amam odiar Ela vai ter outra chance Graças à justiça do Brasil eu vou ter outra chance Ela vai ter outra chance Daqui 15 anos eu estou fora da cadeia Ela vai ter outra chance Vou trabalhar no McDonald's Ela vai ter outra chance Vou ficar velha e gorda em algum lugar escondida Você vai ter outra chance Os mesmos diretores de todos esses musicais babacas da Disney Mas Sandrão, você já tem namorada O nosso amor é impossível Nada é impossível Pequena Suzy Nunca vou te julgar Nunca vou olhar para o seu passar Mas eu cometi um grave erro Meu bebê Não se deixe contaminar pela hipocrisia Quem nunca teve vontade de matar os próprios pais É verdade, meu amor Vem assistir Suzy O Musical Você vai se emocionar Rir Ficar indignado Ter raiva E pagar para assistir uma peça Que foi produzida com o dinheiro do seu imposto Suzy O Musical Diversão garantida para toda a família Menos para os pais Em todos os teatros que passam essas merdas musicais Nunca, 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 nunca Vão casar a Suzy e o Sandrão Nunca, 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 nunca Vão casar a Suzy e o Sandrão